O ano passado, grande parte falou que o ano foi difícil e foi mesmo, né? Tanto a nível particular como mundial, com todas essas catástrofes, principalmente marcando o ano aquela de Nova York, não é? Diz, eu estava até conversando com muitos ali, que em Nova York não existe psicólogo para atender as pessoas que estão emocionalmente abaladas, não é? O mundo, a violência aumenta cada vez mais, o homem descobre mais coisas, mas às vezes não adianta, complica mais, mas eu, nessa música aqui, ela me dá uma força tão grande para existir, um Deus que guiou o seu povo no deserto, sem tecnologia, os sapatos não terminavam, a roupa não envelhecia, as pernas não inchavam, todas as crianças que nasciam, não morriam no nascimento, nem as mães perdiam as vidas, não havia doentes no deserto, você fala, e a higiene? Mas onde Deus está, a bênção está, comeram no deserto do Maná, beberam da água da rocha, que Deus é esse, que está por perto, seu nome é Jesus. Amém, 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 amém. Não temas! Não temas! Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doente Mas na ruinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchadas Ou quase não envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Houve um pleno deserto E não havia doente Mas na ruinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchadas As roupas não envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que fez o seu projeto no deserto Mas que Deus é esse Que Deus Que fez o seu projeto no deserto Que fez o seu projeto no deserto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Seu nome é Jesus Que Deus é esse 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 Manda um balado Todo dia essa nuvem está aí Manda um balado Manda um balado Vim desde o céu Você é do deserto Que Deus é esse Cristo é Vim desde o céu Você é do deserto Que Deus é esse Seu nome Cristo é o deserto Você é do deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Ele manda um balado Que Deus é esse Que está por perto Seu nome é Jesus Que Deus é o deserto Antes que a barra Antes disso eu sou Que Deus é esse Que Deus é esse Alamá Alamá Transcrição e Legendas Pedro Negri